Fala aí galerinha do youtube, beleza? Seja bem vindo para mais um vídeo E bom galera, já vou pedir desculpa a vocês de novo Nazário, você pede muita desculpa, de novo Galera, hoje teve a final dos jogos internos escolares, por isso que minha voz tá um pouco rouca, tá? Ela pode falhar um pouco durante o vídeo, então eu já peço desculpas Mas então, vamos lá galera Eu desinstalei o meu NetForSpeed, aí tô baixando ele E provavelmente amanhã, sem falta, amanhã eu vou estar trazendo o vídeo de NetForSpeed, beleza galera? Mas vamos lá, ai meu Deus do céu Minha garganta tá doendo pra caramba Mas vamos lá, vamos lá Galera, eu peço pra vocês que assistem meus vídeos, vocês deixarem uns desafios pra mim Nossa, eu não queria pegar a K-400 Ela veio na minha mão, meio que sem querer Nossa, morri Ah, mas foi bom que eu já perdi ela Nossa, minha garganta tá doendo pra caramba Galera, geralmente eu fico em silêncio, mas se eu for ficar em silêncio Vocês já sabem o porquê Porque minha voz tá De nada Deixa eu ir pro modo fantasma, galera Aqui 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 Filho da mãe matou Filho da mãe Matou com a sniper Vou pegar essa, galera Essa aqui é legalzinha Não é Nossa, que arma não é mais É melhor do que jogar de pistola Nossa, morri Ficou tiro de sniper, galera Sniper é sniper, né? Não tem que reclamar Cadê? Nossa Nossa, mano Será que hoje a gente vai perder? Ah, galera Hoje eu coloquei no difícil, tá? Vou pegar ela Nunca mais joguei com ela Eu tô no difícil hoje, galera E tinha gente que era muito fácil ganhar No No médio Tô jogando difícil Nossa, morri de droga Galera, mil desculpas por aí Que eu tô perto da rua Como vocês já sabem Ah, ganhamos uma Que isso Essa partida acaba quando chegar a 20, galera Então eu tenho que cuidar Vou pegar essa Eu sei que ela demora um ano Uma vida Mas eu vou pegar ela Toma Ela não é a melhor arma pra guerra não, galera Mas porém Nossa, como minha garganta tá doendo Mas porém Ela tem uma mira Que muita gente pode dizer que é a pelona Toma Nossa, só me fez gastar uma munição Vagabundo Nossa Meu Deus do céu Sério que eu morri? Sério que eu dei um tiro na cabeça dele e ele não morreu? Terroristas 3x2 Nossa, o difícil é difícil mesmo, hein Pegar Ela Ganhamos, galera Deixa eu recarregar, né Vamos lá Galera, muita gente me pergunta Por que é que eu não jogo online É porque é o seguinte Quando eu jogo online Tem muito hack Aí não dá pra matar ninguém Aí fica sem graça Quem já viu você jogar um jogo de tiro Que você não pode matar ninguém Qual é a graça do jogo de tiro? Se a graça do jogo de tiro É você matar alguém Aí não tem graça Por isso que eu não jogo jogo em server Mas se vocês quiserem Eu posso jogar em server Apesar que eu não gosto de jogar em server All units Irene I say again Irene Ah, meu Deus O cara ali não vi Não me matou de shotgun Nossa, galera Hoje eu tô morrendo muito, hein Caraca Gente, desculpa aí Mas eu vou ter que começar a apelar agora Vocês têm que entender, galera Eu não posso morrer a todo momento Agora o bagulho vai mudar, galera Não tem como Tá morrendo direto Caraca Nossa, dois a dois aqui Sério que só veio quatro? Eu vou atrás Nossa, mano E eu não matei ninguém Que vergonha Vamos lá Vamos lá Galera Galera, peço desculpa Que eu tô em silêncio Porque minha garganta Tá ardendo muito Eu tô quase chorando Aqui com minha garganta Nossa Com o que? AK-47, galera Tá vendo? Vou pegar aquela Armona lá Droga Peguei a shotgun Eu não gosto de jogar de shotgun Ela é um lixo Nossa Droga, mano Pelo amor de Deus Não acredito nisso, não Mas então, galera Pra vocês que não me assistiram O meu último vídeo Eu vou deixar o link na descrição Beleza E eu garanto pra vocês Que no meu último vídeo Eu não tava com essa voz aqui Tá? E eu já peço desculpa De novo É porque eu tava Como eu falei Tava no campeonato No Jogo Esqueci agora Deu até branco Tava no jogo Da escola lá Tal Tava no Mano Mano Como é o nome? Esqueci Que droga Esqueci o nome Do campeonato É Jogos escolares Pronto Tá no jogo Jogos escolares Nossa Mano É sério Isso Pelo amor de Deus Não acredito nisso Não Ah Se eu pudesse matá-lo Deixa eu ver se eu tenho algum poder Não tenho nenhum poder E tá 6x5 Galera Não tem como eu dar um barra kill E nada E pá E coisa e tal E tal As coisas Ih Ih Vai morrer agora Volta 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 Ah Meu Deus do céu Esqueci dois nunca vão se encontrar não Ah Agora foi que ferrou tudo Saí até do mapa Ah Que droga Eu acho que tem outro policial Vamos lá Cadê o outro Bora Achei Deixa eu pegar de cima Pra vocês verem Matou Ufa Mano 6x6 Galera Caraca Tio Vou pegar Vou pegar a K47 Agora Agora eu vou estrondar Agora o bagulho vai ser louco Sei que vocês não gostam quando eu pego Mas Eu não posso pedir pros terroristas O mundo depende de mim Morre Morre Seu 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 gadinho Deixa eu pegar o colete É prova de bala Galera Espera 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 Ah Otário Morre Morre Bostão Minha voz Caraca Minha garganta tá ardendo Parece até que eu tô comendo gilete Nem se eu tivesse comendo gilete Acho que eu ia tanto Como é que a pessoa me dá 60 60 60 Me deixa com 69 de vida E tira tão pouco o colete Ufa Vamos lá Vamos lá Galera O judô Ah Mas acabou Eu morri 8 vezes E morri 22 Então chovei 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 Molha Eu tive Nossa mano Chovei 8 14 Eu matei O meu saldo foi de 14 Mas então galera O vídeo vai ficar por aqui Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Se você gostou Deixa o seu joinha Galera Mil desculpas Peço mil desculpas aí a vocês Porque Minha voz tá muito ruim Muito ruim mesmo Eu pensei até em gravar sem voz Mas Ia dar mais trabalho ainda Então galera O vídeo tá aí Desculpa aí Tá qualquer coisa Um grande abraço a todos vocês Não esquece de deixar o joinha Compartilhar Se inscrever no meu canal Um grande Pra você que não tem conta no youtube Vai tá aí embaixo Na descrição O link da minha página No facebook No twitter Beleza Um grande abraço E falooou